Carol Invest, nós te chamamos aqui porque você hoje virou referência, principalmente para as mulheres que estão começando a investir no mundo cripto. Então, qual é a senha, qual é o código, qual é o segredo que te fez, assim, deslanchar no mundo cripto? Determinação, persistência, estudo. Eu faço sempre a analogia de ir à academia, ganhar um corpo legal, né, ter uma saúde boa, todo mundo quer isso. Só que a gente sabe o que tem que fazer, só que é um caminho difícil para chegar lá, no nosso objetivo. A gente sabe que temos que dormir bem, beber água, se alimentar bem, fazer exercícios, ir para a academia todos os dias, frequente, ter aquela determinação. Só que é difícil, a gente não, né, às vezes está cansado e tudo mais. É a mesma coisa no mercado de investimento, no mercado cripto, em qualquer coisa da nossa vida, né. Se a gente quer algo, a gente tem que determinar, persistir, desafio a gente vai ter sempre. No mercado de cripto, a gente passou por um marketing, mano, foi bem difícil. Viver só do mercado, viver na internet, é muito difícil, ninguém quer estudar. E o meu conteúdo, ele é muito didático, é exatamente isso, é para ensinar, passar por tudo isso. Antigamente, você abriu uma live e entrava, sei lá, 30 pessoas com poucos seguidores, né. Hoje a gente abre uma live, agora está melhorando, mas tem poucas pessoas, né, tem pouco interesse. Se a gente tiver determinação, persistência e estudo, é a chave de sucesso. Legal. E para você, Lu? Eu acho que é a resiliência, porque desistir é muito fácil quando você encontra os seus primeiros obstáculos. Principalmente quando eu me empolguei e entrei num ano de alta máxima, né. Então, quando eu vi tudo derretendo, eu poderia, porque eu entrei com os dois pés mesmo, né. Porque eu me empolguei. E aí, quando foi dezembro que começou a cair, depois 2022, que foi um ano muito difícil, como a Carol falou, teve o episódio da Luna, que o Bitcoin bateu 18, para quem tinha enchido o carrinho no ano anterior, comprando, ah, 54, 69, 15 mil dólares, né. E aí, depois, primeiro bateu 18, para depois chegar nos 15. Então, se eu não tivesse sido resiliente e ter muita clareza dos fundamentos e saber onde eu quero chegar, né, sabendo das possibilidades que o Bitcoin tem no futuro, com a visão a longo prazo, com certeza eu teria desistido desse mercado. Eu acho que o que a Carol colocou também é super importante. O estudo, eu falo que seja sempre o seu maior patrimônio. Invista em você. Porque o estudo, o conhecimento é algo que é seu. Ninguém vai tirar de você. Eu tenho muita convicção e muita certeza do mercado cripto. Não é uma queda, por mais difícil que seja você ver a sua carteira derretendo. Não é um sentimento bom, não é algo fácil de se lidar. Mas quando a gente tem um objetivo, a gente aprende, sim, a cair, a levantar, a ser resiliente. Então, acho que essa é a senha. É você ter essa determinação de pode vir o que vier. Eu vou chegar lá no meu objetivo, porque eu sei onde eu quero chegar. Muito forte, hein? Muito legal. Tô até limpando.